Bernardo Adriano Zaval, mais conhecido como Kiss Gay, do grupo KKK Angel. Com 30 anos de idade, 1,70m de altura, residente no bairro central. O Kiss Gay, para além de ser cantor, é também agenciador de modelos para publicidade. Ele é pai de uma linda menina, de nome Ariel. Ele é apaixonado pela sua filha, nos seus tempos livres, gosta de dançar, cantar, trabalhar e ver a sua pequena Ariel. Com o valor do prémio, uma parte vai doar a uma instituição de caridade e com a outra parte do valor, ele irá fazer um investimento para que o valor possa crescer, por exemplo, a abertura da empresa Kiss Gay Initiative. Confira agora como foi a apresentação do Kiss Gay no Dança das Estrelas. Ainda bitendo com a espada, a borrowtora da empresa Kiss Gay, do grupo KKK Angel. Aigorema Aug��이 é um investimento para que o valor possa crescer, por exemplo, a derrangeria privilegio naquele at outward parte do valor. Tchau. 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 Tchau.